Estrela. A Potranca. Numa manhã ensolarada, nasceu uma potranca chamada Estrela. Ela era a mais jovem de uma família de cavalos conhecida por sua velocidade e força. Desde o início, Estrela mostrou um espírito indomável e uma curiosidade insaciável. Estrela cresceu sob os cuidados de sua mãe, aprendendo as habilidades necessárias para sobreviver. A mais importante delas era correr. Com o tempo, Estrela se tornou a corredora mais rápida do rebanho, superando até mesmo os cavalos mais velhos. Um dia, um cavalo de uma manada rival desafiou Estrela para uma corrida. Apesar de ser mais jovem e menos experiente, Estrela aceitou o desafio. A corrida foi difícil, mas Estrela usou sua velocidade e inteligência para vencer. Depois de vencer a corrida, Estrela ganhou respeito e admiração de sua manada e das manadas vizinhas. Ela se tornou uma líder, guiando sua manada através de tempos difíceis e garantindo sua segurança. Estrela viveu muitos anos, liderando sua manada com sabedoria e coragem. Sua história se tornou uma lenda entre os cavalos da região. Mesmo depois de sua morte, a memória de Estrela viveu, inspirando as gerações futuras com sua força e velocidade.